O que que seu marido faz? Meu marido... Ele... Em português Não, não consigo Consegue? O que que seu marido fica fazendo? Uh... Ok, ele começa em inglês e eu vou ler em inglês Meu marido ele é louco Então, todos os dias no Natal Seu marido é doido porque no Natal O que que ele faz? Ele abriu os presentes e ele mostra os seus filhos, mas não me Ele sempre joga com eles e ele vai para o show e vai para o que meus filhos querem, e eu tenho que... 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 Ele também... Um time... Ele usou o meu... E ele arruinou a minha roupa favorita E ele fez isso pra mim, de novo e de novo e de novo E ele arruinou, tipo, 4 vezes, 4 vezes, 6 vezes E eu, tipo... Eu estou terminando, hã? E o marido da outra... A outra tá colocando pipoca na tostadeira Ei, 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 ei Como é que pode isso? É isso Ele takes the cheese, he makes a sandwich And then he leaves the bread out for me And my kids are eating it everywhere And then they're spreading all the cheese Crumbs everywhere, right? And I have to vacuum it My husband relaxes when he comes home I have to do dishes, laundry, dishes, laundry And I have to break my back doing... Because my kids make a mess of my house And look at the way my house is So... Stop Ok And then my kids are outside We have to talk to this husband, right? Yeah Tem que falar com esse marido, porque esse marido não tá fácil Ele dá fruta pra vocês sem lavar a fruta? E você And my... from applesauce E applesauce também Ah, ok Tá bom, a gente tem que conversar muito sério com ele, né? And then every day when he wants to make lemonade He makes lemonade He drops all the stuff on the floor And I'm like... And then I have to pick it up Make all that stuff done And he does not wear the... And he made chicken last night And I was so, so boring Ok He did a little recipe And last night I didn't eat very well Because I was going to make dinner every day, every day, every day And then he puts the children... I put the children in bed and he's in bed And I have to break my back Because I have to take them to school And I always have to get all their jackets Não, isso não tá certo não Só você quebra a sua coluna? Seu marido fica dormindo? Yeah, and he doesn't even put the children in bed And then every day he comes... All my kids... When I wake up, it's a mess in the house And every day I have to break my back And then everyone makes a mess One time my husband... Ok, we're done Because it's long It's four... Four minutes of complaint Quatro minutos de reclamação Esse marido... Can I do? Não tá bom mais He always breaks my phone